E aí, meus guerreiros! Faz tanto tempo que eu não faço um carresponde por aqui, né, que achei que tava na hora já. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Quero responder algumas perguntas que vocês me fizeram lá no Instagram, pedir pra vocês me mandarem lá de última hora, porque esse vídeo, na verdade, foi resolvido de última hora. E já vieram muitas perguntas interessantes aqui que eu salvei, então bora lá! Antes de começar, já quero pedir pra você deixar aí seu like, se inscrever no canal, se não for inscrito, acionar o sininho pra receber notificação e clica ali também em membros e vire um guerreiro oficial aqui deste canal. Eu não sei se essa luz aqui vai ficar meio... eu tô usando uma iluminação diferente hoje aqui, mas espero que fique tudo certo. Tudo ótimo pra vocês. Pra quem não sabe, eu tô em Londrina, por isso o cenário meio diferente, tudo meio diferente. Vamos lá pras perguntas. Primeira pergunta é qual o melhor lugar pra começar a patinar? Essa pergunta foi da Kelly. Beijo, Kelly! Eu vou tomar essa pergunta como a pergunta se é melhor começar num lugar mais liso ou na rua. Eu espero que seja isso que você quis dizer com essa pergunta. E eu diria que é bem melhor você começar a patinar em lugares mais lisos. Não precisa necessariamente ser uma quadra, né? Você pode ir pra uma ciclovia, ir pra algum parque, algum lugar de skate, alguma coisa assim que já tem pisos mais lisos. Mas por que eu digo isso? Porque quem tá começando ainda tá um pouco inseguro em cima do patins E ainda, quando sobe nas rodinhas, fica meio instável. Se você somar nisso, trepidação da rua, irregularidade da rua, pode te atrapalhar, pode ser um pouco frustrante no começo. Então eu acho que se você tá começando, começando a se familiarizar com patins, acho que a melhor opção é ir pra um lugar mais liso, um lugar mais apropriado pra andar de patins. Segunda pergunta. Depois de aprender com patins inline, fica mais fácil depois aprender a patinação no gelo? Essa pergunta foi da Bruna Gucci. Obrigada, Bruna. Não, eu não acho que uma coisa se relacione à outra. Mas eu acho que todos os patins facilitam a vida um do outro. Então mesmo que você comece com um quad, quando você pegar um de gelo, você também já vai ter um pouco mais de facilidade. Eu vou dizer assim, que sempre o primeiro que você vai pegar pra andar, né? Seja roller, seja de gelo, seja quad, você vai sentir uma estranheza no começo, você vai precisar se adaptar. Mas qualquer um deles que você já saiba andar, vai te dar uma base pra ir pro outro, entende? Eu acho que é isso. Se você já andou com qualquer um dos três, você já tem uma noção pra qualquer outro dos outros três. Isso lembrando, claro, que cada pessoa é cada pessoa e às vezes uma pessoa vai ter mais facilidade em um do que em outro. Isso aí é normal. Aí vai depender do seu perfil, de quem você é, enfim, né? Somos únicos e é isso aí. Essa pergunta também foi da Bruna. Qual a diferença entre patins quad simples e os profissionais? Pra responder essa pergunta, eu fiz até um checklistzinho aqui, porque na verdade a diferença daria um vídeo inteiro. Se vocês quiserem, coloquem aí nos comentários pra mim. Eu ia criar uma hashtag, mas vai dar muito trabalho. Só coloca aí nos comentários que vocês querem saber mais sobre a diferença entre os dois patins. E eu vejo, se eu me aprofundo, procuro até profissionais, pessoas que fabricam patins pra vir falar mais pra vocês. O que vocês acham? Mas respondendo aqui os tópicos, deixa eu pular aqui pra não esquecer de nada. Entre aqueles patins de lazer que a gente encontra mais comumente pra vender, que geralmente tem um valor mais baixo. E os profissionais, né? Que vocês já conhecem por aqui. Ou de iniciação, que por exemplo, o Camila Guerra, ele vem equipado pra você ir pra rua, porém ele já tem um material de iniciação da patinação profissional. Mas a gente falando desses que estão mais pra profissionais e do de lazer, esses mais pra profissionais, e o Camila Guerra se inclui nisso, eles são mais duráveis, vão ter uma garantia também maior por mais tempo. Eles vão trazer uma facilidade na reposição de equipamento, porque gente, é inevitável você... Ops, sorry. É inevitável você gastar roda e gastar freio. Isso é inevitável. O restante do equipamento também com o tempo vai se deteriorando, e por isso também que é uma grande diferença dos profissionais. Mas os profissionais vão durar anos, enquanto os de lazer são feitos ali, dependendo, óbvio, dependendo da frequência com que você usa, mas uma pessoa que patina bastante, um de lazer dificilmente vai passar de dois anos. Enquanto esses mais profissionais vão durar dez anos, se você cuidar bem do teu equipamento, sabe? Eu tenho os meus... Gente, os meus profissionais, eu tenho eles há mais de dez anos. Há mais de dez anos. A gente troca muito roda e freio, e por isso que também os profissionais trazem essa vantagem, porque esses de departamento, de lazer, né, você não vai conseguir... Ai, gastou uma roda, você não vai conseguir comprar uma roda, mal e mal vai conseguir comprar oito rodas pra ele, sabe? Não são todas as marcas que têm reposição. O freio, nem se fala, sem contar que os freios, geralmente, do de lazer, não são de borracha. Então, eles não têm uma boa frenagem, sabe? Geralmente, eles escorregam. Então, até o detalhe da manutenção, num profissional, você consegue fazer manutenção e fazer com que o seu patins dure mais tempo. Os profissionais também, eles garantem um melhor desempenho na hora de você executar os movimentos, né? Eu sempre comento isso, eles têm uma tecnologia mais avançada, então o equipamento é feito pra fazer uma curva melhor, mais controlada e mais suave e melhor. A bota dá uma segurança maior pro pé, pra você não torcer o pé, não se machucar. Isso é muito importante, gente. Eu sempre falo aqui que cada um tem que escolher o que quer, cada um tem um gosto e comento daí das botas que são um pouco mais molinhas. Eu sei que tem pessoas que preferem. Porém, uma coisa que a gente não pode negar, tem que ser falado, tem que ser pautado, é que as botas mais duras, elas são mais seguras. Elas vão evitar machucados mais sérios. Então, é importante, sabe? Não é à toa que tá ali. Aí, eu meio que atropelei no último tópico que eu separei, mas é bem isso. São mais seguros, é uma maior tecnologia anatômica também, né? Que vai tornar o uso mais seguro e personalizado. Porque esses patins mais duros, também dos profissionais que geralmente vão ser mais duros, eles são assim porque eles vão se moldar o seu pé. Todos esses patins, eles cedem um pouco, tá, gente? Todos os profissionais cedem um pouco. Patins Camila Guerra também cede um pouco, porque ele é feito de uma forma pra você começar a patinar e ele entender como é o seu pé e moldar o seu pé. Então, vai ser... você vai ter uma patinação de mais qualidade com esses patins por causa de toda essa tecnologia que vem nele. Eu me estendi até mais o que eu gostaria nessa pergunta, sinto muito, mas espero que eu tenha esclarecido. Aqui eu juntei duas perguntas, porque... vocês já estão vendo aqui qual que é, né? Por que os patins dos patinadores artísticos têm salto e como tirar o freio do patins? Porque esses dois assuntos já foram muito bem elaborados aqui no canal. Eu vou deixar pra vocês ali no box de inscrição, sinalizado, qual é o vídeo que fala do salto do patins. E o freio, na verdade, eu não vou colocar só um, porque aqui vocês têm a playlist Informações sobre Patins Quad, o link da playlist também tá ali no box de inscrição. E nela, tem em sequência, vocês vão entrar na playlist, vão rolar um pouquinho ali. Tem uns cinco vídeos, eu acho, sobre freio. E fala de mais de um tipo de freio e como tirar cada um deles, ou se é pra tirar ou não tirar, porque tem patins, inclusive, esses de lazer, que vem o freio não regulável. A empresa não se responsabiliza, não quer que você tire o freio. Então, esses, na verdade, nem dá pra tirar o freio, mas enfim. Eu já elaborei muito esse assunto naqueles vídeos, então vou deixar tudo indicado aí pra vocês. Porque são perguntas relevantes, mas eu já falei muito aqui no canal, então tá aí indicado. Só dar um resumo, a questão do saltinho, gente, é uma questão de postura, tá? Mas eu também já falei sobre isso. Vai ali nos cards, que eu vou deixar esse vídeo fácil aqui nos cards pra vocês, eu também tá ali no box. Como desenvolver flexibilidade e força nas pernas? Essa pergunta foi da Pra Vocês Min. Eu achei importante trazer essa pergunta aqui, porque na verdade, eu não vou dizer especificamente como é que você vai atingir essa flexibilidade ou essa força na perna, mas é pra lembrar que quem quer patinar bem mesmo, quem quer se desenvolver na patinação, é muito importante estar fazendo exercício fora da quadra também, fazer exercícios localizados. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Eu não sou um exemplo. Quem me acompanha nos stories sabe que eu sou meio preguiçosa no assunto de exercícios fora, mas eu sempre tento fazer exercício pra perna. E flexibilidade, eu confesso que ultimamente eu andei meio preguiçosa também, mas vou voltar. Porque são realmente fatores que vão ajudar você a patinar melhor, mas não tem milagre. Tem que fazer exercício localizado mesmo. Perna, dá-lhe fazer agachamento, dá-lhe fazer coisa com peso. Eu pego aí vídeos do YouTube e ó, muque em casa, entendeu? Todo dia ali, pelo menos uns 20 minutinhos de localizado na perna. E flexibilidade é bom estar sempre se alongando também. De repente pegar uns videozinhos aí de yoga, umas coisas assim, enfim. É sempre importante estar complementando sim. Isso vai trazer mais facilidade na hora de patinar. E mais domínio também em cima do patins. Próxima pergunta. Como é mudar de patins? O meu patins quebrou e estou com medo de não me acostumar com o novo. Pergunta da Nalui. Beijo, Ná. Então, é diferente mudar de patins. Você sempre vai sentir sim uma diferença, mas não é nada que assuste, sabe? Se você já sabe patinar, não se preocupem, é que nem aquele didato que é igual andar de bicicleta. Patins também é igual andar de bicicleta. Você não vai esquecer, não vai se perder. Você vai conseguir patinar tão bem quanto. Mas no começo tem um período de adaptação sim. Pega o patins, vai patinar, começa de leve, mas depende pra cada pessoa e depende o tipo de patins que você está mudando, né? Depende se você está caindo no nível da qualidade do patins, aí você vai sentir mais dificuldade. Mas se você está trocando por um melhor, dois treininhos você já está, ó, craque em cima do patins. Está tudo certo. Você já tentou passar um dia só patinando? Tipo, levantar do sofá e ir para a cozinha patinando? Essa pergunta acho que foi da Lívia, Lívia Peniche. Um beijo, Lívia. Eu achei interessante trazer essa pergunta pra cá, principalmente porque, assim, eu já falei, acho que no Instagram em alguns momentos, mas nunca falei aqui. Eu sei que tem até uns desafios aí, às vezes, que surge, né? Ah, um dia inteiro com patins, não sei o quê. Mas, gente, vocês não vão me ver fazendo isso. Eu não gosto da palavra nunca, mas eu arrisco dizer nunca, nesse sentido. Primeiro, porque eu não tenho intenção mesmo, eu faço muita coisa no meu dia pra passar um dia inteiro de patins. Mas, mais, porque eu tenho joanete e meu pé dói muito depois de um tempo dentro do patins. Muito. E eu quero falar isso justamente pra quem tem esse problema também, não achar que isso é algo que pode prejudicar a sua patinação. Não, ó, tô aqui, 30 anos de patinação, tenho joanete desde muito cedo, desde a adolescência. Sempre patinei, participei de campeonatos, ganhei campeonatos. Então, isso nunca me parou. A gente ia fazer, por exemplo, treino de grupo de show, foi uma coisa que me fez perceber muito. A gente treinando lá, grupo de show internacional, a gente ficava, às vezes, 5 horas treinando. E eram 5 horas que não tinha tempo de tirar o pé do patins. Mas, às vezes, depois de uma hora e meia, duas, que davam uma pausinha pra gente tomar água, eu precisava arrancar meu pé um pouco do patins e depois colocar de volta, que doía pra caramba, mas aliviava um pouco. Porque eu tenho muito problema com a joanete. Ela aperta mesmo em todos os patins, em todos os patins que eu tenho. Vocês sabem aí que eu tenho alguns e eu já tenho um vídeo também falando... Eu tenho que atualizar, mas qualquer coisa eu já vou deixar aqui um vídeo mostrando os patins que eu tenho. E qualquer coisa você procura aí se já saiu um novo, mas... Todos eles machucam a minha joanete, é uma condição. Eu tava conversando, inclusive, acho que com a Kelly, né, Kelly? O Instagram por direct ontem, eu acho, porque ela tava me perguntando justamente isso. Que ela tinha, inclusive, comprado Camila Guerra, mas tava sentindo a joanete. Só que o restante do pé tava confortável, tava ok, até porque ela tem a mesma numeração que a minha. Então, eu pude falar com certeza que comprar um número maior funciona. E ela tava pensando em comprar um maior, trocar por um maior. Mas não adianta, porque se você tiver um patins grande, frouxo, no pé, é pior ainda. E quem tem joanete... Desculpa, gente, tem que conviver com isso. É triste, mas é verdade. Mas a boa notícia também é, os patins profissionais... Patins Camila Guerra também tá nesse combo agora. Eles são feitos mais rígidos, e no começo pode parecer muito justo, porque eles laceiam e moldam o pé, tá? Como eu falei ali anteriormente pra vocês. Então, se você pegou um patins com uma tecnologia mais alta e tá sentindo joanete, calma que melhora. Não, provavelmente não vai ser 100%, falei pra vocês. Eu tenho patins há 10 anos, e eles ainda pegam a minha joanete se eu fico 2 horas com ele no pé. Mas melhora. Tipo, no começo não dói, entendeu? Dói depois de 2 horas com ele no pé. E aí, resumindo, por isso, né, respondendo a pergunta, que não, eu não penso em ficar muito tempo com patins ou ficar andando em casa. Primeiro porque dá muito trabalho, tem muita coisa pra resolver o tempo todo. E depois porque meu pé doeria muito. Não tem porquê massacrar meu pé. Não tem porquê. Última pergunta. Como faz para participar de campeonatos de patinação? Eu quase não trouxe essa pergunta aqui, na verdade, peguei ali de última hora no Instagram. Mas é porque, na verdade, eu já tenho uma playlist inteira que mostra passo a passo, né, fora alguns vídeos já resumindo também isso. Então, eu vou deixar indicada a playlist do quarteto. É uma playlist que vocês puderam me acompanhar em todas as etapas, desde a montagem da coreografia até o dia da competição. Quem viu, sabe que foi muito completinho. Tem um post no blog também, vou deixar o link também ali embaixo pra vocês. Meu Deus, quanto link que vai ter nesse box de inscrição hoje. Mas, resumidamente, a maioria dos campeonatos de patinação, você paga uma inscrição, você se adequa a alguma categoria. A maioria dos campeonatos, você precisa pertencer a uma academia de patinação. Tem alguns que não, mas também já foi muito falado sobre isso aqui no canal. Mas, no geral, os principais, você precisa estar associado a uma academia de patinação. É ela que vai ser responsável pela sua inscrição no campeonato. Você paga uma inscrição, treina, monta uma coreografia adequada pra categoria que você vai competir com todos os obrigatórios. No dia, você vai, reconhece pista, depois apresenta e depois tem a colocação e premiação. E é isso. Muitas pessoas perguntam se ganha dinheiro. Não, não ganha dinheiro. Você ganha uma medalha. Antigamente, às vezes, eu até ganhava troféu. Graças a Deus, sou dessa época, tenho vários troféus que eu amo. Acho muito lindo troféu. Mas, hoje em dia, né, a gente entende, o mundo tá muito caro hoje em dia. Hoje em dia é medalha mesmo, mas você ganha medalha. E é isso, gente. Tinha mais perguntas interessantes, mas eu não posso deixar esse vídeo aqui também quilométrico. Muito obrigada a todos que participaram e me mandaram perguntas. Vocês sabem, semanalmente eu abro box de perguntas lá no meu Insta Stories e converso com vocês e respondo as dúvidas de vocês. Então, me segue lá no Instagram pra esse contato mais direto e pra eu conseguir tirar as suas dúvidas de forma mais direta. É isso aí. Não esquece, é claro, do like, se inscrever no canal. Clica ali pra ver como é que é pra ser membro também. E é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.